Foram reabertos os trabalhos nesta extraordinária de terça-feira aqui de plenário. Neste momento, o deputado João Magalhães, nas funções de segundo secretário, faz a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar os trabalhos. Às 18h15, havendo o mês de mental, a presidência da cara aberta reunião. O deputado João Magalhães, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da reunião anterior, no momento em que faz uso da palavra, para discuti-la, o deputado Alencar de Suveira Júnior. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrição. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que vem à mesa, requerimento do deputado André Quintão, em que solicita a manutenção da pauta dessa reunião, da forma como foi publicada, e do deputado Zé Guilherme, em que solicita a proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2019, seja apreciada em último lugar. A seguir, o presidente verifica de plano que não há coro para votação, motivo pelo qual ficam prejudicados os referidos requerimentos. Anunciada a discussão, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição nº 6 de 2019, vem à mesa o requerimento do deputado Zé Guilherme, solicitando o adiamento da discussão da matéria. Nesse momento, a presidência verifica de plano que não há coro para votação, mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta, motivo em que fica prejudicado o mencionado requerimento. Ato contínuo, tem a proposta sua discussão encerrada. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei 4.115, de 2022, e tendo esta sido encerrada, o presidente suspende a reunião por 25 minutos para entendimentos entre lideranças sobre a apreciação das matérias constantes da pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do deputado Roberto Andrade, que recebeu o nº 1, e uma emenda do deputado Ulisses Gomes, que recebeu o nº 2, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 189, combinado com o inciso 2º, do artigo 173 do Regimento Interno. Deixe receber a emenda nº 1 e, nos termos do inciso 3, do artigo 173 do Regimento Interno, deixe de receber a emenda nº 2. Na sequência, é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 4.115, de 2022, na forma do substitutivo nº 1. Persistindo a falta de coro especial para a votação de propósito de emenda à Constituição, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária, logo mais, às 22 horas, e convocando as deputadas e os deputados, para as extraordinárias de amanhã, dia 27, às 10 e às 18 horas, nos termos editais de convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. É a ata, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com discussão e votação da matéria que consta na pauta. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei Complementar nº 82, do Tribunal de Contas, que altera a lei... Cadê? Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, que requer, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 3.998, de 2022, seja apreciado em último lugar entre os projetos constantes da pauta. Em votação, o requerimento... Com a palavra, para discutir, deputado Ulisses Gomes. Para encaminhar a votação, deputado Ulisses Gomes. Presidente, senhoras deputadas, deputados, um bom dia a todos e a todas, a todos que nos acompanham nesta manhã, servidores. Presidente, uma pauta cheia e, com certeza, uma pauta importante, e, sobretudo, na valorização dos servidores, que essa casa tanto lutou ao longo dos anos, mas a dificuldade que a gente sempre tem de um entendimento com o governo. Ontem, aliás, no final de semana, na semana que antecedeu, mas, em especial, ontem, nós vimos muitas matérias afirmando aquilo que a gente vem questionando há muito tempo nessa casa, que o governador Zema deixou perder o prazo para que as cidades pudessem receber mais de um bilhão de reais do Fundeb, presidente. Zema segue, na minha opinião e na nossa opinião, a todo vapor o seu projeto de destruição da educação, que não valoriza os profissionais de educação, que, infelizmente, quando esta casa, com a sua autonomia, com o seu compromisso, a ampla maioria votou o reajuste dos servidores, valorizando a segurança pública, a saúde, todos os servidores, e deu a garantia do pagamento do piso nacional salarial aos servidores da educação, o governo vetou e ainda entrou na justiça contra esta nossa proposta. Ou seja, ele não tem compromisso, ele não tem proposta, ele não investe aquilo que, de fato, os professores e a educação necessitam, não só naquilo que diz respeito à valorização dos profissionais da educação, mas, assim como, é aquilo que essa casa fez e garantiu na lei, não consegue aqui fazer essa discussão e leva essa discussão para fora desta casa. O governador Zema vai na justiça, até nos limites, para fazer com que o seu objetivo de enxugar, de destruir a educação, seja prevalecido. E é isso que nós vemos. Ah, mas é discurso de um, de outro, da oposição. Veja os fatos. A todo momento, judicializando as ações dessa casa que garantiram aos servidores, a todos eles, e, no caso da educação, o piso nacional da educação, que, inclusive, é matéria constitucional, é um direito constitucional dos nossos servidores. Então, é lamentável a gente ver que o governador, depois de tudo isso, ainda deixa passar o prazo e não apresentou soluções para que a legislação estadual entrasse de acordo com as regras do Fundeb e pudesse, então, distribuir esses recursos aos 853 municípios do nosso Estado de Minas Gerais. É uma perda de aproximadamente R$ 1,1 bilhão de reais, R$ 1,1 bilhão de reais, que os municípios irão perder porque o governador do Estado não cumpre as regras do Fundeb. Diga-se de passagem, fora tudo isso que nós estamos falando, que é uma perda que atinge a todo o Estado de Minas Gerais, o nobre deputado Roberto Andrade, líder do governo nesta casa, além da perda desse recurso, que prejudicará cada um dos 853 municípios do nosso Estado, ele ainda não garante o rateio do Fundeb aos nossos profissionais de educação. Então, eu queria registrar aqui, presidente, porque são vários projetos em pauta e eu quero reivindicar a necessidade de nós podermos ampliar essa pauta, trazer a solução desse projeto, que tem projeto tramitando a casa, se é verdade que o governo tem esse interesse, que ponha esse projeto em discussão, que traga a solução para essa casa debater para que nós possamos votar. nós temos uma pressão importante da sociedade com relação ao IPVA, por exemplo, que estava congelado e terá um reajuste de 34% para cada cidadão e cidadã. Sabe o que é isso? O IPVA de cada um que vai aumentar 34%? E o governo está silenciado, porque quando saiu matéria e notícia e quando a gente repercute esse assunto, o governador solta a matéria nas suas redes falando que vai parcelar o IPVA, a primeira parcela só em março, ou seja, vai empurrando o problema para que ninguém perceba que vai pagar mais. Porque a tabela FIP aumentou, foi congelada nos últimos dois anos e com esse aumento na aplicação dele agora, haja vista que o cálculo, deputado Aleninha, o cálculo do IPVA é sobre a tabela e gerará um resultado ao governo de um aumento de 34%. Então nós temos pautas importantes a serem discutidas que não estão aqui, que o governo não traz solução, silencia, trabalha contra os servidores, não traz solução, não quer discutir a prática da solução do Fundeb, seja ele no repasse aos municípios, seja ele no rateio do Fundeb aos profissionais da educação, e no tocante a essa questão do IPVA, não só silencia quando é cobrado, quando, em outros momentos, joga assuntos para disfarçar, como é esse de prorrogação da primeira parcela, jogando para março, como se todo mundo achasse assim, ah, que beleza, não vou pagar a primeira parcela em janeiro. Mas nós vamos pagar em março muito mais caro, 34% mais caro, deputado Cristiano. Nós não podemos aceitar uma situação dessa se o governo não falar. Então fala, nós do Partido Novo somos a favor de aumentar o IPVA. Aí, pelo menos, a gente tem claro qual que é a intenção do governo, porque a intenção de regularizar essa situação está clara que não é. Então, nós temos vários requerimentos de inversão de pauta, exatamente para que a gente inverta essa discussão e possa trazer à tona aquilo que interessa à sociedade aqui, presidente. Esse é o nosso real interesse aqui, de fazer com que, não só o deputado da nossa bancada, do nosso bloco, mas que toda a Assembleia possa discutir, neste momento, estes assuntos aqui na casa. Eu não sei se o deputado está pedindo uma parte. Deputado, no encaminhamento de votação, não pode a parte, ele já solicitou para encaminhar também. Então, eu queria encaminhar, nesse sentido favorável, presidente, depois ainda temos cerca de 15 outros requerimentos que a gente quer discutir aqui, para que a gente possa avançar no entendimento. Muito obrigado. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Roberto Andrade. Senhores deputados, presidente Agostinho Patrus, ao contrário do meu colega de Assembleia, deputado Ulisses Gomes, acredito que estamos chegando ao fim desse nosso ano legislativo, um pouco atrasado, depois do Natal, mas conseguimos avançar muito nas nossas pautas, conseguimos botar algumas coisas, com alguns atropelos. Aproveito, presidente Agostinho, você que talvez esteja presidindo em uma das últimas reuniões aqui do plenário, de desejar sucesso na sua nova desafio de presidir, de participar lá, presidir, provavelmente, daqui a alguns anos, o Tribunal do Conde do Estado de Minas Gerais. Mas a questão desse projeto, em que o deputado Ulisses Gomes pede a inversão de pauta, na realidade, ele não justificou em nada o motivo da inversão de pauta. Ele fez uma observação sobre algumas coisas, algumas observações, algumas críticas do governador Zema, mas que não são pertinentes ao projeto em si que ele está pedindo, inversão de pauta. Então, para o bom andamento dos trabalhos dessa casa, nesse final de ano, e que tudo agora, nessa pauta que foi acordado, e que temos um coro aí de 60 e poucos deputados, nós encaminhamos, em nome da liderança do governo, do bloco, Luiz Humberto, e faço um encaminhamento para que votamos não ao pedido de inversão de pauta do meu colega e amigo, deputado Ulisses Gomes. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Como nós temos aqui cerca de 15 requerimentos do deputado Ulisses Gomes, eu, para que nós possamos agilizar aqui os nossos trabalhos no dia de hoje, vou suspender a reunião, chamar os líderes aqui à mesa diretora, para que a gente possa tentar um entendimento para que se possa abreviar a votação dos projetos que são de suma importância. Estão suspensos os nossos trabalhos. ...horas com a ordem do dia já publicada. E para a reunião extraordinária, também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. ... ... ... ... ... ... ... Obrigada.